E aí galera! Como todos nós somos golosos e eu sei que vocês desse lado são tão curiosos quanto eu, neste vídeo vou partilhar novidades de gelados dos supermercados Continente e Pingo Doce. Este ano apostaram em grande na marca branca no que toca a gelados. Em grande porquê? Porque já não temos apenas o clássico gelado de baunilha, de chocolate e de morango. Este ano veio reventar com tudo. Temos sabores completamente diferentes, distintos, exóticos, bem ao meu gosto. E por isso neste vídeo vou-vos dar um feedback de vários dias diferentes em que eu fui provando estas mesmas novidades, lançamentos. Que não saíram todas ao mesmo tempo, foram então saindo, por isso vão aparecer aqui vários dias diferentes. Eu espero que vocês gostem tanto deste vídeo quanto eu sei que vocês gostam de gelados. Se gostarem do vídeo, já sabem, deixem o vosso like e subscrevam aqui ao canal para continuarmos a crescer juntos e com vídeos de acordo com o vosso gosto. Da marca Continente temos três lados novos. Pipoca com caramelo. Cookies tipo Oreo com caramelo. E ainda existe outro de Marshmallow que estava esgotado. Acho que é Marshmallow com pastilha elástica. Mas eu também vou buscá-lo a outro Continente para vos dar a minha opinião. Como devem calcular, estes lados não são nada saudáveis, não são nada fit, mas um dia não são dias. E por isso, e por ser novidade, claro, eu quero experimentar para vos dizer se gosto ou não. Ora, muito bem, hoje o produto a analisar vai ser o gelado de pipoca do Continente. Ele promete saber a pipocas e a caramelo e por isso eu vou testar e dar-vos o meu feedback. Ele vem com pipocas caramelizadas no topo e eu estava à procura para ver se havia também no interior. Seria bastante interessante. No entanto, não tem... O que ele tem no interior são pequenas camadinhas de swirl. Eu vou tentar mostrar-vos aqui para vocês perceberem. Ele traz... Ora bem, estão a ver isto aqui? Sujo na colher? É o swirl de caramelo. Olhem só, traz assim no interior, isto aqui que vocês estão a ver, pedacinhos de caramelo para intensificar o sabor. Portanto, vamos, mas é provar... Olhem, 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 olhem só. Porque o aspecto disto é mesmo maravilhoso. Vamos lá ver, sem apanhar pipoca, qual o sabor. Muito doce. Sabe mesmo a caramelo. O sabor a pipoca caramelizada está neste gelado, sem dúvida. Tem mesmo o sabor de pipoca caramelizada. É delicioso. Muito, muito bom. É fedigno ao que promete-se. Sem dúvida que recomendo este gelado. É muito saboroso. Mas, para tirar as temas, vocês já sabem que o Gonçalo é um bocado esmurro e nós temos sempre opiniões um bocado diferentes. Vamos ver o que é que ele acha. Ele quer comer o seu bife com arroz, mas prova lá, Foca. Eu sei que estás a morrer de fome, mas diz lá. Ele promete saber a pipoca e caramelo. Sabe a caramelo? Não é muito intenso, mas sabe a caramelo. Pipoca caramelizada. É porque apanha sempre vestígios de pipoca. Então o sabor a pipoca caramelizada está aqui. Promete X e dá X. Não está a enganar ninguém. Gelado de marshmallow que promete saber... A marshmallow. A marshmallow e a pastilha elástica. Olhamos para o interior. E é fabuloso. É super giro. Dá vontade de não comer e guardar para sempre. Mas vamos ter que experimentar. Marshmallows bebês. São fofos. Bora lá experimentar. Tu vais adorar isto. Não é o meu tipo de gelado, mas tu vais adorar isto. Isto sabe. Tal e qual. Pastilha elástica. Pastilha elástica. Da Babalicious. Não. Babalicious. Babaloo. Não. Não. Babalicious. Gorila. Não. Aquelas usuais que... As mais baratas, 5 cêntimos. Era Gorila? Não. Havia outras. Havia Babalicious e Babaloo. Não conheço mais nada. É Babalicious. É isso. Babalicious. É igual, Gonçalo. Completamente. O de pipoca. Já tinha dado aqui o meu feedback que achei muito bom. Agora falta este aqui. Que é cookies com caramelo. O típico Oreo, né? Que vem assim com um pedacinho de Oreo em cima. Quanto ao sabor. Não sabe a Oreo. É banal. Não é desagradável, mas é banal. É. É agradável. É básico. Mas é bom. Não é nada assim. Agora, o Pastilha elástica surpreendeu. Sabe mesmo a Pastilha elástica. E o Pipocas. Sabe mesmo a Pipocas. Este aqui. É bom, mas não é nada surpreendente. É muito básico. O primeiro gelado que eu trago para vos apresentar é da marca Pingo Doce e tem uma particularidade. Não tem leite. Não tem lactose. Portanto, é um gelado sem lactose e existe de 3 sabores. Manteiga de amendoim com pedaços de amendoim. Café com molho de caramelo com pedaços de biscoito e canela. Isto promete. E, por fim, caramelo salgado com pedaços de macadâmia caramelizada. Vou começar por aquilo que eu acho que gosto menos. São os gelados Dairy Free. Este aqui é o tal de café. Não tem leite. É vegano. Sabe tal e qual a bolo de bolacha. Estão a ver aquele bolo de bolacha que tem um travezinho a café? É tal e qual. Tem mesmo pedacinhos de biscoito. Sabe a biscoff. Também consigo sentir o travezinho a canela. Muito saboroso. É como se fosse mesmo um semifrio. Muito bom. Manteiga de amendoim com pedaços de amendoim. Ok. Tem pedaços. Confirma-se. A textura destes lados, apesar de não ter leite, é muito consistente. Este de manteiga de amendoim. É estranho. Não me sabe bem a manteiga de amendoim. É um aroma... Sabe-me a aroma de manteiga de amendoim, mas estranho. Meio torrado. Este não é próprio. Não me sabe a manteiga de amendoim. A autêntica, a original, 100% amendoim. Tem um aftertaste estranho. Para mim, não é um bom gelado de amendoim. E, por fim, o de caramelo. É muito bom. Sabe mesmo a caramelo. Caramelo salgado. Está muito bom este. Fantástico. Este está muito bem conseguido. Este é o meu favorito. Este sim. Se vocês gostam de caramelo salgado tanto quanto eu, vão adorar este. Então, hoje vou provar o gelado novo do Pingo Doce. É um gelado rico em proteína. Baixo em açúcares. Tem 76 calorias por bola de gelado. 55 gramas. E é de caramelo. Existe também de chocolate. Vamos provar. Vamos ver se é ou não espetacular. Como algumas pessoas me têm dito. É bege. E depois, por dentro, tem assim... Parece que é umas partes tipo swirl. Mais escuras que é o caramelo. Vou tentar mostrar-vos. Estão a ver? Essas partes mais escurinhas. Amarelo torrado. É o caramelo. Vou então provar. Isto é espetacular. É intenso de sabor. Sabe mesmo a caramelo. Ele é muito doce. Mesmo caramelo gostoso. E no final, tem um trave mais salgado. É tal e qual. Caramelo salgado. É surpreendente. Está super aprovado. Não sabia que este celular era tão bom. Estou mesmo... Estou mesmo... Estou mesmo admirada. Eu não posso ter isto em casa. Arrisco-me a dizer que dos gelados saudáveis, que nós temos aqui já um vídeo aqui no canal do YouTube dos melhores gelados saudáveis do supermercado. Na altura que eu fui às compras, estava escutado e eu... Oh, que se lixo. Que se lixo o caraças. É o meu favorito. Da mesma gama que o gelado caramelo que eu adorei, temos então este de chocolate. Este de chocolate também com baixo teor de açúcar. Chocolate com biscoito. Eu não sou fã de gelados de chocolate. Acho sempre que são assim um bocado artificiais e sabem pouco a chocolate mesmo. Estou aqui a provar, mas não consigo encontrar qualquer sabor que diga respeito ao biscoito. Não sou fã deste de chocolate. É o clássico gelado de chocolate de pote, mas... É por isso mesmo que não me agrada muito, não. Não sou mesmo fã de gelados de chocolate. Agora, o de caramelo, desta gama, é um estrondo. Aqui no canal têm mais vídeos sobre novidades do supermercado e compras semanais. Portanto, deem uma checada aqui no canal. Está tudo organizado por pastas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho grande e até à próxima. Tchau. 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 Tchau.